Bom, internautas, aqui a sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú. Hoje o pontapé inicial para o Catarinense 2020. Aqui atrás, pavilhão com as bandeiras, duas ali também serão hasteadas, a do Concórdia e a do Juventus de Jaraguá do Sul. As novidades para esse ano. Os presidentes de clubes chegarão aqui com seus assessores diretos. A imprensa já está aqui, evidentemente, mais jornalistas e radialistas chegarão. E convidados especiais, além dos representantes, dos patrocinadores do Campeonato Estadual, da SC Clubes e da Federação Catarinense de Futebol. Esperamos um grande campeonato. Cobertura total nas nossas redes sociais e em toda a plataforma de mídia da Agência de Notícias Mixed Mídia. Na parte interna da federação, vamos ter ali, evidentemente, a solenidade de abertura. palco tudo pronto, montado. Já, já, cobertura total para você que já está acostumado.